Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Retralha Gamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês mais um vídeo de aqui no canal Onde estamos aqui, mano, daquele jeito, né? Estamos aqui jogando, fazendo algumas coisinhas aqui E domando um para-ser, no caso, para-ser, para-ser e para nós Ela tá com... quanto aqui? Deixa eu ver aqui, por cento? Tá com... 36% É uma fêmea, no caso, level 90, né? Level bem alto aqui, a gente sofreu pra deitar Eu ia tá trazendo como deitar, mas não tem jeito E o André também tá aqui com a gente, André Dando apoio ao dono do server Nosso aliado é 10 E André, o pessoal aí vai curtir o server, hein? Ah, vai, mano, não tem jeito Fazer uns PVP da hora Eu já tô tomando até... até PVP nem começou e eu já tô morrendo aqui Os bichinho aqui que tá atacando a gente Os bichinho aqui que tá atacando O que que atacou foi aquele bichinho voador? Eu nem sei falar esses nomes, cara Eu já vou na gaivotinha, filho de uma ego Ela vem, ela ataca, ela mata, ela rouba Já era pra tá domando esse bicho aqui Mas só que ela veio e roubou toda a comida que tinha aqui dentro Ah, arrebentou com a gente, cara Não teve jeito Vê se a gente consegue com o corretor O porto tá subindo, né? Você usou um pouco de narcótico, né? O porto tá subindo, né? Você usou um pouco de narcótico, né? Uhum Então, bom, pessoal É o seguinte O servidor aqui, ele vai continuar aberto sempre aqui, né? Mas aí, você vai abrir sexta-feira, é isso? Você que eu entendi? Você vai abrir sexta-feira, é isso? Isso Vamos fazer o seguinte Então, já que você vai abrir sexta-feira Então, já que você vai abrir sexta-feira Vamos ver se eu consigo... Vai conseguir ver se eu consigo mandar pra você um... Uma verba aí pra você aumentar ele, né? Tá vendo que esorte? Uhum Mas aí eu vejo certinho como é que a gente faz Pra não ter dor de cabeça E vamos ver o que acontece Olha só o bicho tomando dano aqui, mano Olha que louco Batendo a cabeça ali Caraca, velho Bom, vou lá ver se eu faço a... A... Olha lá, a cela dele Olha lá, tomando dano de novo, ó Olha lá Esse bicho aqui, ele come cogumelo, né? Melo, né? Pensa bem que esse bicho é violento, né, mano? Ele mata geral mesmo, né? Ele mata geral mesmo, né? Eu não entendo esse bicho Quando você prende ele na bolhadeira Ele começa a correr Então, já vi isso daí Ele pega, ele ataca você E... Teve uma vez O pessoal aí deve lembrar de um vídeo aí que eu fiz e... Mano, eu tomei uma pancada só e tome Já era Eu ia aqui na base ver o que que precisa Vai lá fazer a cela Eu fico aqui cuidando Bom, o pessoal deve estar perguntando E essa outra base aí do seu lado, metralha? Essa aqui é do Hancock, galera O Hancock, ele tá aqui Só aguardando pra ser contratado pra tribo aí do metralha Mas é o seguinte, pessoal Não vamos fazer um sistema normal, né? No caso, a gente vai pegar firme aí Vamos jogar Vamos curtir bastante É o principal, a curtição E eu já tô domando E eu já aumentei a base, né? Aumentei a base hoje, joguei Quanto tempo faz mais ou menos que a gente tá jogando aqui, Anderlox? Três horas, mais ou menos? Três horas, mais ou menos? Mais ou menos isso Mais ou menos umas três horas, pessoal Então, eu tô preocupado mais em pegar um bicho pra farm, né? Que no caso, eu vou pegar a girafa pra gente farmar E vamos ver o que acontece Deixa eu ver aqui a cela Qual que é a cela dela? A Paracer, né? Deixa eu escrever aqui que é mais fácil Isso Cela normal, acho que é dez metais pra fazer fibra e cura Cela para saia Ah, já tá pronta aqui, já Cela para saia Ah, já tá pronta aqui Já dá pra fazer de boa Tem alguma dica aí pro pessoal aí Que tá buscando diversão no server aí Quando eles começarem? Então, a gente tá pensando Fazer uns kitzinhos pra... Eu tô pensando Dá pra galera começar... Kit inicial Ferramenta de metal É, dá pra deixar uns baús E colocar ali uma pike Uma picaria que é um machado Eu acho interessante o que você acha Tipo item inicial, né mano? Tipo item inicial, né mano? Tá, entendeu Só pra dar uma ajuda aí Não custa, né? É, o pessoal vai começar e já vai começar feliz, né pessoal? É aquela situação, né? Bom galera, eu vou... Eu vou dar uma de louco Enquanto está aqui Deixa eu ver aqui Ah, vai domar rápido 53% até o final do vídeo A gente tá montando em cima dela, mano Em cima do bicho, viu? Seus depravados Sem vergonha Bom, não sei se vocês se lembram O pessoal sempre domava esse camarada aqui, ó Pra gente tá tancando torreta Hoje em dia o sistema mudou, né? Agora tem muita gente domando o... O estego Só que eu quero que vocês deixem nos comentários desse vídeo Que no próximo vídeo eu vou interagir com vocês Como que vai ser? Eu vou trazer pra vocês os bichos de vocês E trazer no print do comentário Ó, metralha, eu uso tal bicho pra tancar E a gente vai comentar em cima do seu comentário Vamos fazer um resumão O que a gente acha E as suas dicas também Entendeu? A gente vai colocar o print Certinho Isso daí vai ser bacana Pra vocês interagirem com a gente E... Sei lá Eu acho que seria bacana isso daí, né? Trazer o pessoal pra interagir com... Nos comentários pra gente trazer no vídeo, né? Bem interessante É, fora que o pessoal ainda vai curtir Puxa Em breve tá todo mundo jogando assim É, e quem sabe aí 20 slots aí Já vem que dá pra pôr umas tribos ajeitadas aí Vai ter limite de tribo, André? Vai ter limite de tribo? Eu acho que por enquanto não Não sei Então, a gente vai fazer com que esse servidor Seja basicamente um servidor top pra vocês jogarem Eu tô dando a geral aqui Eu sei que eu tô deixando isso sozinho, André Mas eu tô... Mas eu tô só olhando aqui no negócio Tranquilo Eu depois eu vou domar um sapo também, cara Não hoje, né? Porque hoje não dá mais tempo Hoje eu tenho que trabalhar, como eu disse pra vocês A vida do tio metralha é corrida E aquelas gaivotinhas aqui é lotado também E aquelas gaivotinhas aqui é lotado também Galera, fique esperto que não deixem Várias carnes no mesmo slot Porque esse bichinho come todas De uma vez Acabei de perder mil carnes brincando A carne podre, né? A carne podre, né? Isso, carne podre e carne normal Isso é horrível É, pior que ele... Eu tava... Porque o que que aconteceu, pessoal? A metralha sentiu uma leve contada na barriga E precisou correr, né? Não teve jeito Cafézinho doce, né? Domingão de manhã Pá, tá ligado? Aí fui no banheiro Na hora que eu voltei, cadê? Tinha mais carne Não tinha mais as frutas Aqui não tinha mais nada, cara Só que é o seguinte A gente tem um guardião aqui, galera Dá uma olhada aqui, ó Temos a nossa parasauro aqui, ó Ela tá olhando aqui E ajudando a cuidar, mano Dá uma olhada, né? Nossa, mas tem uma carne besta esse bicho, cara? Dá uma olhada Nossa, mas tem uma carne besta Dá uma olhada Ai, ai, ai Nossa, quem que é besta aí agora? Quem que é besta? Quem que é besta aí agora? Você é louco, velho Tô vendo Olha esse ombro dela Não, tem uma cara Tem uma cara de besta, mano Eu sei que eu fui besta, né? Tomei duas ferroadas Uma nas costas e outra no saco Pô, galera É isso aí, velho Não tem jeito Olha lá, tá quase domando, cara Mais um pouquinho a gente doma, mano Mais um pouquinho Não, não adianta pensar Que eu vou fazer esse negócio, não, né? Deve ficar animadinho, não Tô agachado pra sair dali É, e os comentários, né, mano? Você tá ligado? Os comentários do pessoal aí Vai começar a pegar firme aí, né? O pessoal gosta da zoeira, né? O pessoal gosta Não tem jeito Bom, vamos Vou fazer um negócio aqui Você falou que tem aquele Como é que fala? Sistema de boost Que você falou? É isso? Se eu atacar um trike Se eu atacar um trike Vem uns par dele em cima? Ah, sim Sim, agora a distância dele foi aumentada Se tiver um trike aqui Se você separar ele Agora ele consegue Ele consegue chamar os outros Atrair os Outros parceiros Ah, entendeu Tipo assim Então ele consegue chamar esse level 20 Esse level 5 aqui Se eu bater nele Aham Brincando Uma distância muito maior Sai, corre Sai, sai Corre Ai, 3 Ai, ai Já traiu aqui Ai, eu tomo Batei um Ai, ai Tá vindo 5 Nossa, mano Tá vindo tudo, cara Deixa eu pegar outra coisa aqui Nossa Caraca, velho O bagulho é louco, mano Aqui não tem essa não Aqui é briga de gente grande, mano Olha lá Tô trazendo tudo Vou trazer tudo eles pra cá Olha 5, cara 5 trike Galera A gente fez o teste O teste bem sucedido Então não faça isso em casa, tá? Olha lá E o rapaz tá brincando ali Olha só Vamos lá Vamos lá Opa Quanto de dano? Ai, fiquei preso E ele agora te deixa lento, né? Eu achei que não era possível isso Mas é, mano Isso é louco, velho Eles tipo Ele deu um Ele deu um tipo Um sistema de um buff Em mim ali Que eu fiquei Sei lá Fiquei meio Morgado, mano Isso é louco Tipo como se fosse aquele Como é que é o O medo do Rex, né? Quando o Rex dá aquele Aquele grito, né? Aquele grito Isso Aí, galera Tá quase Tá quase Eu já tô até com a cela aqui Tô todo animadinho Todo Vamos lá Oi? Tartaruga, tudo bem? Será que sai o Rex? Ah, mano Tem que sair, mano Esse Rex aí, galera É o seguinte Qual que era a minha intenção Hoje de vídeo? A minha intenção Era conversar com o André Pra gente pegar e partir Atrás de um Rex já Toma Sai, corre Eu tô muito Zé Ruela, né, mano? Eu tô muito Zé Ruela, né, mano? O soco Toma Aí, feio Aí, ó O maior deitador de bicho E isso, cara Eu tô meio esquisito O soco dele aqui Tá violento Deixa aí Deixa aí domando Mas tem mais uma vindo Eu tô escutando música de combate ainda Não, parou Eu achei que tava vindo mais uma Deixa eu ver aqui É, é Não teve jeito, pessoal É, é Bom, vocês tão vendo aqui Que o negócio aqui A gente tá meio A gente tá meio Up aqui, né, mano? Mas é o seguinte Cada um vai Definir o seu status, né? De qualquer jeito, né, mano? Agora eu não sei Como que seria Isso daí de vocês, né? Eu não sei como que seria Trabalho Eu vou entrar aí E vou raidar você Opa Vamos lá A gente começa de novo, cara Não é não? Só não pode, é A gente vai defender, né? A gente vai tentar defender Se a gente não conseguir A gente começa de novo Não tem problema Mas é gostoso, cara Assim Chamar os aliados É, vai chamar os aliados Vai ter aliança Vai ter tudo Muitas pessoas estavam falando Nos outros vídeos Ah, tá Mas aliança é ruim, cara É, porque não sei o que Porque não sei o que Não, cara Depende da sua aliança O pessoal que estiver junto Vai ter fogo amigo Quer dizer Pode ser que bata um no outro, né? E aí vira aquele forfé, né? Aquela zoeira Aquela coisa linda Maravilhosa Então aí vai depender muito Muito, muito Do que você joga Eu particularmente Estou jogando Estou feliz Estou feliz aqui, cara Estou até pulando aqui Até umas espinhadas Que a gente toma aqui De vez em quando Sem querer Deixa eu ver aqui Ah, daqui a pouco Até o final do vídeo A gente termina de domar, cara Até o final do vídeo A gente termina de domar Vou Apesar que eu acho Que não vai mais Apesar que eu acho Que não vai mais Mas há problema aí, né? Ele não vai mais levantar Não vai ser atacado, né? Então eu vou colocar o seguinte Eu vou tampar aqui Depois eu vou demolir Vamos dar um chego ali No Como é que chama? Aqui no pântano Só pra ver um negócio aqui Eu vou aqui, galera Porque é o seguinte Esse pântano aqui Me traz boas recordações Eu gostava de vir aqui Nesse pântano É das cobras, né? É, esse pântano aqui Tinha bastante bicho Que nem principalmente Sapo e as cobras aqui, né? As cobras adoram Me deitar É Aqui tem plantinha X O problema é lembrar Os respawns Nem lembram, né? Com os respawns De plantinha X Eu dei uma procurada Aqui, eu não consegui encontrar Eu fui lá no outro ponto Aqui você não conseguiu? Aqui você não conseguiu? Não Tava meio de noite Aí eu fui no outro No outro eu conheço já, né? Ó, como é que chama aquele bicho? Esse bicho ataca a gente, né? Esse bicho ataca a gente Baryonyx Ó, a cobra querendo me deitar aqui Tem plantinha X ali embaixo Tem plantinha X Eu vi Eu vi um Uma moita ali Eu vi Uma moita ali Se quiser pegar pra você É, deixa eu só comer um negócio aqui Que a minha fome tá lá embaixo, pessoal Então vocês tão vendo A gente metralha Mano, eu sou daquele jeitão, né? Meio Zé Ruela, né? Umas mancadinhas aqui, outra ali A gente vai E o pack aqui de 100 carne De 1000 carne Essas coisas aqui Isso aí vai ajudar muito Tem cobra aqui? Eu ouvi Ai Tem cobra aqui Ai Nossa Tinha visto por aqui, cara Tinha uma moitinha Mas não Tinha uma moitinha Ou eu confundi com essas outras moitas ali Ou eu confundi com essas outras moitas ali Mas ali tem, né? Nessas moitinhas aqui Dá um Essas roxas Dá bem pouco Ela tem flor rara Ela tem flor rara É, aqui não tá dando não Eu lembro que tinha umas que dava aqui Era essas mesmas É bem difícil É raro nadar, né? Por isso que eu falo pra você Que é bom você pegar o parecer Que você entra aqui Você dá umas pancadas Ela farma As pancadas Ela farma É Pega tudo, né? Vamos lá Dá uma olhada lá Vamos 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 lá Bom, pessoal Nossa, eu passo toda vez aqui Eu passo a ponta do microfone aqui Dos headsets aqui Parece um pum Pum, né, galera? Mas não é que é pum, não, mano Falei de dor de barriga Não é isso Não é isso aí, não, mano Escuta aqui Ó, passei de novo Pra vocês falarem que não é esse barulho aí Molecado é fogo, filho Os comentários aí Vai solto E eu vou ler os comentários, viu, galera E vou trazer uns prints aí Desses comentários aí Mostrando pra vocês Demolir ali Ó, ver como é que tá Aê Oxe Eu tomei Ah, tartaruga Aí, ó Aí, ó Temos uma tartaruga, vem Galera, eu vou ensinar pra você Como que anda Vai machucar a bunda nesse carro Como que anda de Uber, mano Quer ver? Vamos Vamos Aê Vamos ali Vamos lá Aê Vamos lá Aê Aí Uber, filho Aqui, ó Aê Tem até um guarda-costas aqui Caramba, velho Olha lá Vamos andar, né Deixa os bichos louquinhos, cara Com isso aqui O bagulho fica top, mano Vamos lá Vamos voltar lá pro nosso Recantinho Da hora isso aí Esses negócios aí De você mandar os bichos Onde você quer É interessante isso daí, cara Mas vamos continuar com o nosso vídeo aqui Que o negócio não é palhaçada, né Melho cozido Então vamos aqui Bom, deixa eu ir aqui Vamos ver Eu achei que tinha domado já Pelo negócio aí Eu fiquei até contente Ah, mais um que comer Ah Opa, aí sim Vamos colocar aqui Aí sim Nós Tá o nós aqui, mano A selinha Peso dele, pelo jeito, já tá bom Porque eu tô com uns par de item aqui Já dá pra ajudar bastante, pessoal Olha só O Zé farmão, fi Olha Meu Deus do céu Quero ver Preciso levar os três lá pra sua bola Ah Quero ver pra você levar os três lá Pior, né, mano Vamos lá Vamos fazer esse sistema aqui Eu vou upar ele peso Porque ele vai ser pra farm, né Um pouquinho de dano também Um pouquinho de velocidade Minha velocidade não tá upando quase nada Um pouquinho de vida também Vamos lá Vou colocar seguir todos Vamos lá Vou colocar seguir todos O único problema é que esse piteiro Ele fica bugando a gente Isso que dá raiva É, tem que colocar a distância máxima Pra ele andar mais longe Vamos lá O tartaruga vai ficar pra trás, né, mano O nome já diz, né Tartaruga, não tem jeito Eu só não posso deixar o bicho pra fora, né Vou ter que dar um jeito de fechar ele Olha lá, bugou eu desse palhaço Eu acho que ali tem bichos carneturos Tem as cobras, né Tem as cobras As cobras de vez em quando sobem pra lá, galera Aí subiu, mano Você tá ligado o que acontece, né Cobra Ela deita, mata Quando você vai ver Não tem mais nenhum bicho seu Esse bicho aqui, ele farma muito Qualquer coisa faz um espinho mesmo com volta Ele não tá tão pesado Ah, é a... Ele não tá tão pesado Ah, é a... Estamina Estamina Vou colocar a estamina nele também Que... Ou tá subindo bem, viu Ou tá subindo bem, viu Tá subindo bem, de leve Tá subindo bem, de leve Tá Tá Vê se a vida dele vai subir muito Tá bom Ele não vai conseguir entrar nesse portãozinho Mas... Eu vou fazer uns portãozinho daqueles bermudis pequenos E fechar aqui, né Bermudis pequenos e fechar aqui, né O bicho quase tá me dando a bota Bom, pessoal, não tem jeito Eu vou ter que fazer uns bermudis aqui Só que o problema é o... O rancor que ele fez a base dele ali Pra ele pegar a coisa Eu vou ter que colocar aqui, então A frente Pronto, parar todos Deixa... Deixa eles no passivo E ele... Você coloca no neutro Esse... Essa girafa aí Ah, é É verdade, né Ah, é É verdade, né Ela tá no neutro Ela tá no neutro Agora o bichinho tá ali Deixa eu subir Agora o bichinho tá ali Deixa eu subir aqui, hein Agora vai, agora tá tudo no esquema Tá tudo do jeito que eu quero Vamos ver se ele tá no passivo Tá no neutro também Tá no neutro também Passivo Todos ficam no passivo? Passivo Todos ficam no passivo? Tem como você mudar isso Já tô vendo aqui Não tá meio... Tá vendo aqui Não tá Você segura o triângulo Vai em comportamento Aí vai lá em postura Aí você coloca o que você quer Ah, postura Ah, no caso aqui A gente tem que... A gente tem que testar esse... Deixa eu ver o nome aqui É... Fuga passiva Isso eu não sei como é que funciona É, tem que testar uns par de negócio É, tem que testar uns par de negócio É Deixa eu virar ele aqui É, eu vou ter que fechar aqui Onde é que eu tô É, eu vou ter que fechar Pra não deixar nada atacar ele Deixa nada atacar ele Uhum Departamento Eu acho que dá pra... Dá pra construir aqui atrás da casa Agora ele ficou bom Agora ele tá neutro Bom pessoal Vou finalizar o vídeo Vou tá fechando aqui rapidinho Antes de... Trabalhar né Mas é o seguinte O vídeo vai ficar aí com vocês aí Então os comentários Vai estar disponível Pra vocês estarem dando dicas Falando o que vocês acham O que vocês querem fazer Tudo certinho E o principal galera O servidor vai abrir sexta-feira Pra todos entrarem de boa E vamos tentar fazer um servidor bacana E vamos tentar fazer um servidor bacana Não um servidor aonde vocês vão entrar aqui Pra atrapalhar E quem for atrapalhar Tem um sistema de ban aqui Que vai funcionar perfeitamente Sem erros Ah, e mais uma coisa galera Por favor Isso daí eu até comentei com o André Quem for entrar no server Não deixa o nome humano Coloca o nome próximo da sua gamertag Por quê? Pra gente diferenciar de tribos pra tribos Porque se colocar humanos Entrou, ficou Tipo assim Viu no status Humano level 60 Vai ser banido Ah, mas chegou a level 60 Vai ser banido? Não A gente vê que tá upando muito Com o humano Quer dizer que o cara não tá afim De jogar sério O cara tá afim de trollar Então Vai ser banido Sem aviso prévio Então não reclame no vídeo depois Ah, metralha Eu não sabia Então Humanos não serão permitidos no server Tem que ser próximo da gamertag Que nem o meu é metralha O do André aqui Vocês podem ver o nome dele aqui Tá como o André Quer dizer, não vai ter É a mesma Então não tem essa É a mesma situação Então não vai ter esse negócio Ah, eu não sabia Vai ser avisado E eu vou deixar na descrição também As regras do servidor Se eu conseguir editar ainda hoje Mas Tamo junto É nóis Valeu, metralhame Quase vídeo pra vocês E fui